Polícia científica e investigação criminal. Captura cidadão na engrua. Nebe, dole oção falso, batroca e abanco central. Turma e te acompanham. Arguido na engrua, nebe, maca, troca oção falso, retantir, não apresentação periódica. Razão tribunal aplica medidas coação, nem, tambarguido na engrua, laos nem, ba, oção referem. Li Rússia, julgamento, primeiro interrogatório e a tribunal distrital dele, sábado, fim da semana, ne. Zuis aplica medidas coação, apresentação periódica, no termo identidade à residência para Arguido na engrua. Defesa, o ser Arguido, Emílio Sarmento Rateten. Tribunal aplica medidas coação, ne, ba, nem cliente adequado, dunhe. Arguido na engrua, cliente, aS, a gente tem que manter no tiro, e a s, a apresentação periódica, cada mensagem, dia 20 anos, dia 1, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 12, 13, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 15, 15, 16, 20, 18, 20, 19, 21, 19, 19, 20, 15, 20, 20, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 19, 20, 19, 21. Eu falei que a gente entrou em um processo de informação. A medida que a gente está fazendo é que a gente está fazendo o crime, não devem ser muito cuidado. Arguido na rua para que a gente tenha capturado, e na quarta-feira, o que a gente está falando foi troca-tobre e o Banco Central Timor-Leste a Caidili. No PSIC há logísticas de detenção do arguido civil, na outra Alejão da Força Defesa Timor-Leste detém-se pela Polícia Militar. João da Costa, Júlio de Jesus, Notícia Criminal.